Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Deus nos dá a oportunidade de crescer juntos Nossa vida de igreja acontece assim Um irmão é sustento para o outro Uma pessoa que nos abre o coração e a inteligência para perceber onde nós acertamos, onde erramos oferece uma contribuição preciosa Quando alguém cai e a outra pessoa o sustenta com seu conselho, com a sua oração com seu testemunho é sempre ocasião para nós darmos graças a nosso Senhor por tudo aquilo que Ele nos concede pela vida, pela alegria de responder ao seu chamado, ao seu amor No último domingo foi colocado diante dos nossos olhos o exemplo da Virgem Maria na sua ascensão ao céu E na semana passada, no dia 15 de agosto, dia próprio da Assunção porque nós celebramos no domingo Eu li a humilha feita pelo Papa Bento XVI a respeito da Assunção da qual quero tomar algumas partes para a nossa meditação, para a nossa reflexão Eu gostaria de observar com você o que significa um dogma O dogma, o dogma, o dogma é uma verdade de fé que é proclamada de uma forma definida e definitiva pelo Papa e os bispos junto com ele A partir deste senso da fé, da reflexão, do amadurecimento daquela verdade de fé Desde o início da vida da Igreja já no segundo século já havia referências da convicção a respeito da Assunção de Nossa Senhora Foi somente com o Papa Pio XII, em 1950 que este dogma, essa verdade de fé foi reconhecida de uma forma claríssima ainda que já se celebrasse a festa ainda que tivesse a Igreja a consciência desta Assunção de Nossa Senhora Mas a Igreja é muito sábia e muito prudente para proclamar um dogma de fé uma verdade de fé De vez em quando, os meios de comunicação usam a palavra dogma de fé Há pouco tempo eu encontrei num determinado meio de comunicação uma referência ao celibato como se fosse um dogma Não é um dogma O celibato é uma prática disciplinar da Igreja de escolher para a ordenação sacerdotal homens que tenham duas vocações a do sacerdócio e também a do celibato Mas é uma norma disciplinar tanto que ela é uma norma para a Igreja Latina e as igrejas católicas sim do Oriente não tem esta norma podem ser ordenados homens também casados Então, não é um dogma de fé são normas disciplinares A organização da liturgia tem normas disciplinares mas a natureza da Eucaristia é claro é claríssimo que é fé para a Igreja a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia Esta é uma verdade de fé reconhecida e proclamada com toda a força E daí por diante outras verdades da fé Mas voltemos com o Papa Bento XVI ao dogma da Assunção No dia 1º de novembro de 1950 o venerável Papa Pio XII proclamava como dogma que a Virgem Maria terminado o curso da vida terrena foi assunto a glória celeste em corpo e alma Essa verdade da fé era conhecida pela tradição afirmada pelos padres da Igreja e sobretudo um aspecto relevante do culto devido à Mãe de Cristo O elemento cultual constitui, por assim dizer a força motora que determinou a formulação dessa verdade de fé E o dogma parece então um ato de louvor e de exaltação em relação à Virgem Santa Essa percepção também vem à tona no texto da Constituição Apostólica feita pelo Papa Pio XII onde se afirma que o dogma é proclamado em honra ao Filho para a glorificação de Maria e a alegria de toda a Igreja É expresso assim na forma dogmática algo que foi celebrado no culto de devoção do povo de Deus como a mais alta e estável glorificação de Maria O ato de proclamação da Assunção se apresentou quase como uma liturgia da fé a experiência da fé vivida pelo povo de Deus Maria pronunciou profeticamente palavras que mostram esta homenagem este reconhecimento a seu próprio respeito Todas as gerações de agora em diante me proclamarão feliz É uma profecia para toda a história da Igreja Essa expressão do cântico da Santíssima Virgem Maria o Magnificat indica que o louvor à Virgem Santa a Mãe de Deus intimamente unida a Cristo seu Filho diz respeito à Igreja de todos os tempos e lugares E a anotação dessas palavras da parte do evangelista São Lucas pressupõe que a glorificação de Maria já estivesse presente na época em que ele escreveu o seu Evangelho E ele considerou então um dever e um compromisso da comunidade para todas as gerações de cristãos esta homenagem este reconhecimento do valor da Virgem Maria As palavras de Maria mostram que é um dever da Igreja recordar a sua grandeza para a própria fé E por isso celebrar a Assunção de Nossa Senhora é um convite a louvar a Deus e olhar para a grandeza de Nossa Senhora para que conheçamos a face da Virgem Maria da sua presença e o seu amor Mas por que Maria é glorificada na Assunção ao céu? São Lucas vê a raiz da exaltação e do louvor a Maria na expressão de Isabel Feliz aquela que acreditou E o cântico da Virgem Maria um canto ao Deus vivo que age na história é um hino de fé e de amor que brota do coração da Virgem Ela viveu com fidelidade exemplar e guardou no mais íntimo do seu coração as palavras de Deus ao seu povo as promessas feitas a Abraão Isaac e Jacó fazendo do seu conteúdo a sua oração A palavra de Deus estava no magnífico transformada em palavra de Deus lâmpada do caminho até torná-la disponível a acolher também em seu ventre o verbo de Deus feito carne A página evangélica apresenta essa presença de Deus na história e no próprio desenvolver-se dos acontecimentos Existe especialmente no capítulo 6 do segundo livro de Samuel uma referência ao transporte da Arca Santa da Aliança O evangelista faz um paralelo muito claro Maria à espera do nascimento do filho Jesus é a Arca Santa que traz em si a presença de Deus uma presença que é fonte de consolação e de alegria plena de fato na expressão do evangelista São Lucas João pulou de alegria e o Papa Abento XVI usou uma expressão lindíssima João de fato dança no ventre de Isabel exatamente como Davi dançava diante da Arca da Aliança Maria é a visita de Deus que gera alegria Zacarias em seu canto de louvor dirá bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e libertou do seu povo a casa de Zacarias experimentou a visita de Deus com o nascimento inesperado de João Batista e mais ainda com a visita de Maria que traz em seu ventre o Filho de Deus mas podemos perguntar-nos o que a assunção de Maria que celebramos ensina para a nossa vida a primeira resposta é na assunção vemos que em Deus há espaço para o ser humano Deus mesmo é a casa com muitas moradas da qual fala Jesus no capítulo 14 do Evangelho de São João o próprio Deus é a casa do homem em Deus existe espaço Maria unindo-se a Deus não se distancia de nós não vai para uma galáxia desconhecida mas quem vai a Deus se aproxima porque Deus está perto de todos nós e Maria unida a Deus participa da presença de Deus está muito perto de nós perto de cada um de nós Bento 16 recorda uma bela palavra de São Gregório Magno sobre São Bento que podemos aplicar ainda mais a Maria diz ele que o coração de São Bento tornou-se grande que toda a criação podia caber em seu coração isto vale mais para Maria 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 unida totalmente a Deus tem um coração tão grande que toda a criação pode entrar neste coração e os testemunhos de todas as partes o demonstram ela está perto pode escutar pode ajudar está perto de todos nós em Deus há o espaço para todas as pessoas humanas e Deus está perto e Maria unida a Deus está muito perto tem um coração alargado como coração de Deus mas ainda um outro aspecto não só em Deus há espaço para o homem no ser humano existe espaço para Deus também vemos isto em Maria a Arca Santa que traz a presença de Deus em nós há espaço para Deus e nesta presença de Deus em nós tão importante para iluminar o mundo na sua tristeza em seus problemas esta presença se realiza na fé na fé abrimos as portas do nosso ser para que Deus entre em nós para que Deus possa ser a força que dá a vida e caminho do nosso ser em nós há espaço vamos nos abrir como Maria se abriu dizendo seja realizada a tua vontade eu sou a serva do Senhor abrindo-nos para Deus não perdemos nada ao contrário nossa vida se torna grande e rica caríssimo irmão caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco voltamos em nossa conversa com o meu povo conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã a Arquidiocese de Belém vive o mês dedicado às vocações foram muitas as iniciativas sobre as quais já conversei com você mas a partir de quinta-feira nós teremos a feira vocacional o chamado grande festival vocacional é assim que chamamos a partir de agora que vai da quinta-feira até o domingo encerrando-se com um show da cantora Serena Borges no próximo domingo será uma grande alegria para todos nós recebermos essa pessoa que tanto bem tem feito com a sua arte é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo toda a sua aproximação da igreja teve uma ligação com alguns momentos de pregação da palavra de Deus e essa pessoa é muito querida além da sua competência é uma pessoa que faz uma busca muito séria de agradar a nosso senhor e de serviço à igreja portanto todos estão convidados ali na área do do estacionamento e também na área ali na frente da Basílica de Nazaré nós temos todas essas atividades a partir de quinta-feira às 18 horas no sábado ao meio-dia a missa de encerramento da feira vocacional e esse festival vocacional se concluirá com o show da cantora Selena Borges e toda a nossa arquidiocese está convidada a participar deste evento não só os jovens que têm aprendido cada vez mais a dar a resposta ao chamado de Deus mas também todos nós podemos e devemos participar destas celebrações que dizem respeito a um elemento fundamental na vida cristã que é a vocação eu desejo que todos nós nos empenhemos e participemos muito bem e que este final de semana seja marcado por este colorido por este acento vocacional da nossa vida de igreja no próximo domingo nós celebraremos comemoraremos uma dimensão das vocações que é esta dimensão do serviço da catequese dos ministérios ministério ligado a caridade a palavra de Deus a formação a organização de comunidades tudo isso muito importante e o final de semana tem também o congresso catequético de nossa arquidiocese o segundo congresso de catequese da nossa arquidiocese de Belém portanto graças a Deus temos eventos acontecimentos propostas e a igreja é bonita porque ela é assim a riqueza de vocações de estado de vida de idades de comunidades diferentes de vida de paróquia de vidas em movimentos em comunidades diversas é assim que a igreja se constitui na semana passada celebrei na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz no Bengui e uma das coisas bonitas além de uma liturgia muito bem preparada um trabalho bonito na festividade mas quando começava a missa e me dizia o Padre Romeu também com ele o Padre Aguinaldo me diziam que todos os dias faziam assim quem era responsável pelas preparações da liturgia então vinha com um estandarte uma bandeira das comunidades representadas naquele dia e assim você tem uma percepção do conjunto da vida da igreja aliás uma outra coisa bonita semana passada eu vi o esforço da paróquia do Bengui na presença no shopping cidade uma capela magnífica tem missa agora no shopping toda quarta-feira e todo domingo quem vai a esse shopping saiba que tem missa dominical todo domingo às quatro horas da tarde parabéns aos padres parabéns mesmo pelo trabalho de vocês um abraço para a administração do shopping por abrir essa possibilidade semana passada havia a imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz na entrada do shopping havia show manifestação com um grupo da paróquia eu fui até lá para visitar e digo-lhes que fiquei muito contente com essas possibilidades existem outras temos outro shopping o shopping Boulevard que tem também uma capela e nós desejamos fazer o possível para ter essas capelas e essas manifestações religiosas nos diversos espaços da cidade eu agradeço muito a Deus por essas coisas estarem acontecendo no meio de nós é a vida da igreja que cresce que se desenvolve no sábado passado eu ordenei como já lhes contei neste programa o sacerdote o padre Dorielson é uma outra face da nossa vida de igreja a nossa igreja de Belém missionária um jovem nascido na ilha do Marajó mas que desde criança viveu no Guamá quantas vezes a gente cria famas de espaços em nossa cidade espaços de violência de tanta coisa e no entanto falta-nos a percepção do bem que vai se realizando entre nós e este jovem sacerdote é nosso enviado enviado do seu instituto de vida religiosa do PIM para trabalhar na África na costa do Marfim temos a partir de agora um missionário nosso da nossa igreja trabalhando na África e foi tão bonito porque exatamente a costa do Marfim onde eu fui levar um missionário de lá que trabalhava aqui conosco e que faleceu agora nós estamos dando de novo a nossa igreja aprende a sair de si mesma Deus seja louvado por essas coisas que acontecem entre nós perguntas que várias pessoas nos enviaram Josefa Araújo do Marisal perguntou assim a igreja pede que ao passar pela frente de um templo façamos o sinal da cruz isso é uma prática que eu observo muito parabéns Josefa é um gesto muito simpático é um gesto muito bonito só que eu quero fazer uma observação muito simples não existe uma norma que diga assim você tem que fazer o sinal da cruz quando passa na frente de um templo não está escrito não é uma obrigação mas é um gesto altamente elogiável bonito que expressa o que há um canto antigo e que depois veio a dar é numa nova versão numa melodia muito simpática muito bonita gravada por Milton Nascimento mas o texto antigo era assim o povo aprendia a passar na porta da igreja e rezar da seguinte forma Deus te salve casa santa onde Deus fez a morada onde mora o cálice e a hóstia consagrada eu aprendi isso muito cedo muito pequeno depois vi nessa música popular chamada oratório esta expressão espalhada por todos os lados a saudação o cumprimento ao templo onde Deus quis fazer a sua morada onde Deus fez a morada Deus fez a sua habitação primeiro no coração humano mas através da presença eucarística que é a exuberância maior da presença de Jesus ali ele se faz presente e portanto nós saudamos a igreja dessa forma ou como diz a Josefa fazendo o sinal da cruz é uma prática muito boa eu agradeço esta sua intervenção não era uma pergunta mas contar uma experiência positiva e eu valorizo isso espero que tantas outras pessoas também façam esse gesto ou aquelas que já o fazem que o valorizem e descubram a sua importância Sérgio Castro da pedreira a pergunta dele o que é uma genuflexão vejam como providencialmente nós temos duas perguntas a de Josefa uma observação e a pergunta é do Sérgio que são complementares e nos ajudam a fazer uma reflexão nós somos corpo e alma nós somos uma coisa só uma realidade só mas nós expressamos os nossos sentimentos o nosso coração com gestos externos por exemplo você está de mãos postas é um gesto que ajuda na oração você quer se recolher fecha os olhos ajuda a não se distrair com tantas coisas você se concentra você se recolhe presta mais atenção na Santa Missa você se assenta para escutar a palavra de Deus ou a homilia você fica de pé na posição de ressuscitado para ouvir o Evangelho você se ajoelha em adoração você caminha processionalmente quando vai a comunhão e daí por diante o corpo fala ele se expressa naquilo que tem dentro do seu coração expressa as convicções que nós fazemos existem gestos na liturgia para expressar o respeito ao Senhor diante do altar se faz uma inclinação profunda há lugares do mundo que não tem o costume da genuflexão mas o gesto de se inclinar profundamente mostra mais a adoração para alguns povos nós temos um gesto de inclinação por exemplo nas orações quando pronunciamos o nome de Jesus quando pronunciamos o nome de Maria é uma inclinação simples nós temos um gesto da genuflexão genuflexão quer dizer dobrar os joelhos todo o joelho se dobre diante do nome de Jesus e todos reconheçam Jesus é o Senhor esse gesto de se ajoelhar e aqui Sérgio diante de Jesus eucaristia diante do sacrário nós fazemos a genuflexão diante da eucaristia exposta nós fazemos a genuflexão é bom a gente saber que esse gesto significa o que você se ajoelha com um joelho com o joelho direito você se ajoelha e se levanta logo não é ajoelhar para ficar ajoelhado isso é outra coisa também que expressa a oração a devoção a adoração a Deus mas a genuflexão é aquele gesto que você faz passando diante do sacrário ou que o sacerdote faz na consagração ou que faz depois da comunhão nas igrejas você percebe uma coisa na capela do santíssimo ou quando o santíssimo sacramento está perto do altar ou então quando está em um lugar separado de uma capela ao aproximar-nos nós fazemos a genuflexão nós nos ajoelhamos com o joelho e nos levantamos para reconhecer ali a presença de Jesus muito obrigado Sérgio pela sua pergunta obrigado a todos vocês que nos ajudam a construir a nossa vida de igreja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém